E a viagem para os outros países, para fazer cirurgias mediúnicas, como é que eles te recebem lá, João de Deus? Eu tenho vários convites para outros países, eu já estive em vários países, graças a Deus, sou bem recebido em outros países e daqui uns seis a oito meses eu estou indo novamente. É os Estados Unidos, depois Alemanha, depois outro país, e fui receber um convite agora para ir para o Japão. Operar? Não, operar não, atender o povo numa missão espiritual, que opera os médicos. Através de você? Não, aí eu acho que Deus prepara, mas todas as pessoas que vão na casa do Inácio, eu quero que você leve isso, todas as pessoas que vão na casa fazer o tratamento espirituais, que não afastam dos seus médicos, usam os remédios dos médicos, usam aquela obediência da casa, o tratamento que a entidade passa lá, usa e vai nos médicos. É tão bonita a pessoa vai na casa do Inácio, faz o tratamento, vai no médico e fala, você está curado. É isso aí. Não é só falar que está curado pela entidade, não. João, a sua intervenção é com um instrumento, pode ser uma vaca, pode ser o que for, é o espírito, é que dita isso. É você tem de lá para conhecer. Ou pode ser só? Não, lá, a pessoa quer ser operada, eu opero já que ele quiser. Entendi. É isso aí. Mas não tem o tratamento só espiritual? Não, só de dedo, não. Isso aí, fala que está aí operada e manda, não. A pessoa quiser falar que quer ser operada visível, não é operada visível mesmo. Você foi entrevistada pela Ofra Winfrey, a famosa apresentadora americana. O que ficou dessa experiência? Você chegou a ver o documentário que ela fez a teu respeito? Eu vi, eu tive com ela três vezes, né? Ela veio ao Brasil. Veio ao Brasil, ficou lá na casa do Inácio. Só que eu tenho um carinho muito grande, né? Ela é uma pessoa muito boa, e ela, o que ela fez por mim, enquanto vida eu estiver, eu estou orando, porque é uma grande pessoa, uma pessoa humana, uma pessoa boa, e eu gosto muito dela. Ela se consultou com você também? Ela não consultou porque eu não sou médico, ela consultou com a entidade lá. Ela não precisa saber falar que eu sou médico. Eu falo do João de Deus, ele fala das entidades. Mas como separar isso? Um pobre dilatante como eu. Você vai lá em Abadiana, fica lá dois ou três dias. Eu vou? Então, vai ficar lá sentado, você vai ver tudo o que acontece. Agora, João, o que é que você faz com aquele monte de pedidos que as pessoas deixam por escrito lá? Eu acho que na hora que você pega para um tratamento espiritual, que eu estou numa missão, que Deus me converse a pessoa, confia me entregar aquele papel, um retrato, uma peça de roupa, eu tenho a responsabilidade de pedir aquele poder maior, aquele poder de Deus que tome quanto aquelas pessoas no tratamento da matéria, do espírito, do equilíbrio, para uma limpeza espiritual. Esse negócio pega e pôr fogo, não. Isso é uma falta de respiro? Não. Isso aí que você está falando. Eu tenho a responsabilidade. Essa noite mesmo, eu fiquei até quase duas horas da manhã fazendo, fui visitar aqui meus amigos e fui visitar aqui no hospital também várias pessoas, me entregaram retrato, me entregaram da família e graças a Deus está tendo resultado. Entendi. Deus está em toda parte. Você já curou muita gente impressionante. Nunca curei ninguém, o que cura é Deus. Deus curou através de João de Deus. Deus cura. Eu sou apenas veículos, um veículo. Como você pode ser, o Gasparetto pode ser, todos podem ser. Nós todos somos filhos de Deus. O jeito que Jesus foi filho, nós somos filhos é a mesma coisa, só que nós somos rebeldes. Mas depois, quando você sai desse seu transe e você ficar sabendo dos excelentes resultados do que você fez, você não fica sabendo de nada? Não. Não quer saber? Não, o céu é o que as pessoas me falam. Não é o que eu tenho amizade com uma pessoa, porque eu começo a brigar com as pessoas, e elas me falam. Porque eu também sou homem. Eu não vi o Espiritismo, não. Entendi. Aliás, as suas consultas não são cobradas lá. Isso daí tem muitos anos. Você falou que está na TV Bandeirante? Então, você procura chegar na TV Bandeirante, que lá tem um filme da Terceira Visão. Foi comigo e Gasparetto. O Vanotti. É, do César Vanotti. Depois ele foi para a TV Globo e eu fui junto com ele. E o Barroso foi junto também. E aqui na TV Bandeirante eu tive a honra, é que eu falo que vocês são responsáveis pela minha missão. A TV Bandeirante, antes da Globo, é responsável pela minha missão. Foi o que me jogou no ar e eu fui atender lá dentro da TV Bandeirante. Augusto César Vanotti, meu querido amigo, você recebe pessoas de todas as religiões. Você já falou, apesar de ser simpático ao catolicismo... Eu vou em todas. Eu vou na igreja evangélica, eu vou em todas. Todos são meus irmãos. Se me jogar pedra, porque gostam de mim. Você já viu jogar pedra num alvoreio que não tem fruto? Não tem de jogar, eu gosto. Pode falar o que quiser. João de Deus. Está todo mundo louco para fazer mais perguntas. Eu não quero abusar da generosidade do João de Deus. Mas eu quero levar ao mundo que hoje eu estou realizando um sonho. Que eu tinha vontade, pelas duas pessoas que falaram em você, para mim, eu tinha vontade de conhecer, pedir que eu queria chegar perto de você. Estou tendo a honra de ficar do seu lado. Não é verdade, João de Deus. Deus que te abençoa, Deus que cresça você, que você seja o homem que você é. Porque você leva a mensagem. E você, o que essas pessoas me falaram, você ajuda muitas pessoas na sua área. Parabéns para você. Agora eu fiquei emocionado. Última pergunta, posso? Pode. Você é casado? E bem. Quantos filhos? Eu tenho. Todos estão bem criados, todos têm um curso superior. A minha obrigação é com essa menina que eu tenho e com essa mulher. Mostra que ela está aqui. Sua filha. Sua filha e sua mulher atual? É isso aí. Você foi casado nove vezes, João de Deus? Não, fui casado uma vez. Essa aí eu fui atrás dela. As outras foram atrás de mim. Vamos chegar aqui. Olha que princesa. Quantos anos? Dois anos e meio, né? Quatro anos e meio. Que bonito, João. Essa é a sua família, então? É a minha família. Essa é a sua família. E a minha família é a que me respeita e ama a Deus. Não estou pregando religião. Quem ama a Deus são meus parentes. Porque eu sou do lado de Deus. E agora, mas essa menina vai ser atriz de cinema? Olha que mulher linda, que menina linda. Parabéns. Parabéns. Dá um beijinho no papai. Quantos anos tem o mais velho? Cinquenta. Cinquenta? E ela de? Tem? Dois. E vai vir mais dois, se Deus quiser. Mais dois com ela? Mais dois gêmeos ainda. Gêmeos? É. Você já anteviu isso? Gêmeos. Você está preparada? Tem que estar. Tem que estar. Feliz. João de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Viva João de Deus. Ele é brasileiro. É. 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 É.